Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pinhão na favela, mato e morro por ela Se for necessário Escola na... BIT de dançar na palma da minha mão Agora eu vou bater aqui nesse vacinal Olha só que consagição de dupla com o cara De conflito maior Pode falar se você se dói Agora é dupla com o cara que vai matar logo o CROY Você não entende, meu amor Não quero você, hein Que vai matar o CROY E o A, joga também Fica aqui que o filho é batalha pra provisar Contra o Breno, que é a maior fã de lá E aí grita, ah! O que vai rimar Você gosta de cheirar Você que gosta de cheirar, ah! Calma que eu já vou aqui, mano Agora eu já vou bactar Você quer vim e dar risada Mas você vai pro calabouço Porque é gritando A, saiadinho Cantei o pescoço Não é saiadinho, da batalha sai assim Porque tem um A então pra mandar pra tu Toma no seu fim Rima SP! 3, 2, 1, rima! Você tá de toca, você não rima bem Vai para o meu bolso, trinque tá sem Falo e repito que você não rima bem Ah, vai tomar no cu também Rima! O, 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 o Rima! 3, 2, 1, rima! Quem quer gritar, então vai tomar no seu bumbum Ah, vai tomar no cu, é dois contra um Você tá ligado? Você perdeu, você é meu fã Quer ser o sayadinho? Babidi, Mr. Satã Nada a ver Calma aqui, eu já vou bumbum Agora eu vou te entender Sem maldade, agora aqui Vai te perder de novo Não é Babidi, você é Babidi, meu ovo! Trai o que gostou das zinas de Croia Jota! Diferentemente, barulho para cima de Pedro, Nick e Bruno. Diferentemente, barulho para cima de Pedro, Nick e Bruno. Diferentemente, barulho para cima de Pedro, Nick e Bruno. Diferentemente, barulho para cima de Pedro. Uou, 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 uou Aham, aham, aham Aí Viva esse 3, 2, 1, viva Calma, vem na cama, não vem com uma prepotência Vou matar o cara que parece o Kauan na adolescência, mas Sem maldade cê me intriga A diferença é que ele ganhou a liga dos MCs com esse MC e ninguém liga Mas eu não quero ligação Se eu quisesse eu tava com o telefone na minha mão Dá ligado meu parceiro, aqui é seu tormento E essa surra é de graça, liga 0800 Liga 0800, porque você rima mal Não me de caixa com a caixa, você na caixa postal Cê não pede pra dizer que eu não tolero Você é MC coisinha, cê só diz com 9 e 0 Aí Brenos, vou admito que cê tem sim Mas quando nós se zoa, você apanha pra mim Então coleira leste, hoje é sabadão E é a primeira vez que você não volta, tranquilão Calma que eu já vou de mano, você sabe que eu te espanco Não, cê não vai me ganhar no sabadão Eu apanho pra você e você apanha pra sua dicção Mas se ele não falhar, você que vai tomar um tapão Isso que é engraçado, o pai pode se matar Porque se depender do Breno, os batalhar nós vai ganhar Mano que você é fraco, rima de internet Ele vai tomar um tapão, você que é um tapa no topete Só assim pra você ficar mais legal Porque quando tá o trinque, quando o Breno cês levaram pra Olha que legal, bota como é de missão Otário, bota aí ela, me atrapalha e você não Eu vou te dizer, os meus defeitos me atrapalham mais que você É um verso a mais E aí eu pedo se idiota do seu nó por mim, se eu for ser lodo Paga mão fonte de ré, pega mão fonte aí ó Eu tô cansado, você tá do bacana Ou 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 Mas parolão, já vai me de nacional, só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Já vai o que vocês querem, então joga outro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Gol, 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 gol. Não vou fazer o full type agora, eu tenho total liberdade, pra ver que eu te amasso com a minha agressividade. Detroit é onde eu rimo sim, mas não rebate, vai ver o que acontece quando o rock me tira suas faces. Não acontece nada, porque fora do anime, o nerdão toma pancada. Aí, ô fredo, hoje cê vai se foder, tiraram seu destaque, acabou seu super poder. Nessa track, mais um pé do tric, tem o super poder do trap. Cê não entende tudo, tá? Que eu tô na sessão, poderoso igual Saitama, Bússola tá na minha mão. Esse cara, se cê é o rock me, então eu sou o gana. Agora é rock me, vai chutar na quebrada, eu saio de braço pulsado e você de perna quebrada. Que rima feia, porque foi a rima que eu mandei ganhando a aldeia. É minha rima, direitos autores, tá no meu nome o clima. Calma, esse cara aqui tá com cartório e eu sou obrigado a cavar o seu velório. A gente tem liberdade de expressão, é notório, sua rima é o caralho. Tem registro no cartório? Não tem registro no cartório, todos os seus versos foram todos aleatórios. Parceiro, só peço aleatório, Pedro Triquet da Morte, cemitério virou meu escritório. Essa rima é minha, eu te falei bem antes, só que ninguém sabia. Por isso agora mano, eu expliquei na linha que a melhor rima que cê mandou na aldeia era minha. Para irrelevante, porque eu tenho um vídeo na Ziu, manda nessa punch. Bem antes, e essa rima que dói, bem antes de você ser decorador, bem antes do CROI. Caralho, não tem de entender, ele precisa ser raro, ele é muito decorador, ele começou a decorar primeiro. Ele mandou na zéia e mandou na Ziu, não manda uma de provido, vai pra puta que pariu. Você é um puta de invejoso, por isso vai prender pros maroqueiros faloso. Parceiro, tua rima não é da guerra, quem nunca decorou uma rima, atira a primeira pedra. Queiro faloso, olha só que suporte horroroso. Ele mandou na Ziu, na teia, tudo bem, então manda na Leste pra tentar ganhar também. Valeu pro terceiro rosa, hein? E aí, vamos lá, o melhor que derrima! Valeu pro terceiro rosa, pareu pro que gostou das imações de Brenos e Pedro Trinqueira. Diferentemente, vai lindo pra nós imagina a Jotten Croix. Com vontade, vamos na sua salinha. Brenos e Pedro Trinqueira. A Jotten Croix. A rima é dele, a rima é dele, a rima é dele Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer Jovem